Mais dois aqui nós achamos E olha aqui, ó Aí sabe o que eu achei engraçado? Aqui você, ó Você tira É folha em decomposição, né? Folha que cai muito Meio úmido Ele se projeta para cima Com raiz, eu vou mostrar Aqui tem, ó Cadê? Esterco de boi Olha lá Então o solo é bem rico Mais esterco Então, quer dizer, é a areia Mais em meio a Tá vendo? A vegetação Vou mostrar aqui Vou furto o punhar aqui Ó E a própria raiz deixa fofo, ó Sequinho Olha a quantidade de raiz Olha aí Que lindo Tem aqui Tem ali Tem um pequeno Geralmente quando tem Tem um monte assim Um pertinho do outro E é plantado na areia, gente Ó A vegetação daqui É essa, ó Bromelis Árvores É vegetação de cerrado mesmo, né? Né? Ó Ai que lindo Bem vistoso Mais umzinho Consegui Cansa, hein? Muito, muito procurar Né? Olha a carinha dela Ó Achamos um cataceto Em meio a mata Ó Como é que ele fica plantado? Ó Folhagens secas E Aqui já não é Não tá areioso Já tá uma Um Ai A Mirtha que fala É É Tufa, né? Tufa, isso E Em decomposição Tá com ancho floral, ó Olha que lindo Ufa Achamos E lá é areia E meio toda essa vegetação Ó Muito legal Mas deu trabalho, tá? De achar, hein? Foi fácil Acho que Fizinho Tirando demais Ó Jesus Que lindo, ó Que bom que achei Um beijinho Muito, muito procurar Né? Olha a carinha dela Ó Achamos um cataceto Em meio a mata Ó Como é que ele fica plantado? Ó Folhagens secas E Aqui já não é Não tá areioso Já tá uma Um Ai A Mirtha que fala É Tufa, né? É Tufa, isso E Em decomposição Tá com ancho floral, ó Olha que lindo Ufa Ufa Achamos E lá é areia E meio toda essa vegetação Ó Muito legal Mas deu trabalho, tá? De achar, hein? Foi fácil Acho que Fizinho Tirando demais Ô Jesus Que lindo, ó Que bom que achei Um beijinho Olha Olha como é que é A natureza aqui As boromélias A gente já escuta os 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 polinizadores Vamos dar uma Andadinha Olha que lindo Quantidade de boromélias É areia, gente, ó Mas entre As plantas Ficam A vegetação As folhas que caem Viram decomposição Que são alimento Pra elas, né? Agora olha isso Que legal Que diferente O que seria isso, gente? Vou perguntar a ela Olha Vou perguntar a ela O que que é? Rose, sabe tudo Que trem diferente Parece um pompomzinho Que legal Segundo ela Ela vai me levar Um habitat Também do Sfagna Olha A vanila, ó Tá aqui Correndo aqui já Ó Sempre as folhas Intercomposição, ó Solo Areia E A mata aí Mais fechadinha Aqui, né? E aqui é o habitat Dos catacetos citopódios Gromélias Agora esse pompomzinho aqui Eu quero saber o que que é Fiquei curiosa Vamos lá, ó Todo em volta Aí tem um escampado Onde bate o sol rachante Aqui é um epidêndro, ó É um epidêndro Aqui no meio A gente vê sinal De tetecórios, ó Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Não, né? Não Ó, mas tem um epidêndro aqui Já no meio Que é Né? Parte Eu tô levando esse pompomzinho aqui Pra poder Mostrar ela As cápsulas Eu Eu fico de zoio nas cápsulas Ó Outro epidêndro Ah, não, não Nem não Eu nem sei onde ela tá Já me perdi dela No meio do mato Olha que legal Vou deixar um Aqui no meio Pra mostrar Deixa eu ver O lá atrás Ah, é muito gostoso isso Nossa É Pra mim é onde tudo começou Né? Então A minha paixão por elas Eu vinha muito com a dita aqui Assim, nesses Não nessa região Que essa aqui eu não conhecia, não Lá pra parte Cheio de Guriri E é muito legal Olha Olha essas árvores, gente É tudo um habitat, ó Maravilhoso, ó Eu tava com tanta vontade De vir aqui Mas aí eu fico sem ânimo De vir só com o Felipe Ó, outro epidêndro, ó Tá vendo? Em meio às Vegetação, rasteira Ó, outro epidêndro ali Aqui, ah Aqui um citopode, ó No meio aqui, ó Um citopode Outro aqui, ó Tá vendo? Tá cheio E também tudo assim Nesse solo Arenoso Vamos por lá Se depois eu achar ela Tá bom Eu consigo voltar Aqui não dá nem pra ele Ligar o GPS, gente Olha que delícia Que mata linda Agora aqui tem uns Troncos assim, ó Você vê que o bicho Tem uma durabilidade Olha Um Xabuco Me esqueci Um cactos, ó Olha que lindo Ai, tem muito Tem muita vegetação Linda aqui É tudo muito lindo Eu nunca tinha vindo Vindo pular de cá Mas é uma loucura Muito, muito legal Aqui já chegamos Já com outro Terreno E aí vai Vai pra lá Vem pra cá Se eu entro aqui Não sei nem por onde Eu vou sair Vamos lá Vamos fazer a vistoria Total Ai, é muito gostoso Queria achar o cataceto Mas ela falou Que ela Ah, não Aqui tem um citopódio Pra eu filmar Já fiz uma filmagenzinha Tô aqui Eu não me perco, não Tô indo Olha que lindo Olha que linda É muita bromélia É muito Olha lá Achei ela Tá bom Daqui a pouco eu filmo mais Senão fica muito Ó Achamos um citopódio Debaixo É uma arueira Não é? Isso aqui é Uma plantinha do mato E ó Plantado na areia Aí tem as folhas Que caem Que mantém a umidade Pra eles Olha lá Que bonitinhos Tem um que tá no tronquinho Tá em cima Todo em volta Ó Dessa árvore lá Cheio Também não tô chegando Muita coisa não E aqui tem o O habitat das Vanilas Ó Ó Elas ficam em meio As bromélias Ó Olha aqui a flor A flor Peguei a flor aberta Não acredito Gente Olha que linda Gente É muito gostoso É um mundo de bromélia Olha que coisa linda Eu trouxe a chuva Gente Eu trouxe a chuva Ouço Só tudo Tá vendo Ui Olha Olha Nossa Eu lembrei da Cris Isso aqui Tudinho Só eu mesmo Eu lembrei Obrigado.